Música Programa Brasil Sorridente chega ao norte de Minas Gerais. A ideia é ampliar o acesso ao tratamento dentário de graça em todo o país. Presidenta Dilma disse que o Brasil vai assegurar o emprego dos trabalhadores do setor privado. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. População indígena mais que triplica em 20 anos. Hoje são quase 900 mil indígenas. Rumo aos Jogos de 2016. Em Recife, o programa de esporte e lazer ajuda a formar atletas e futuros campeões. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Superar a crise internacional e assegurar empregos no Brasil. Foi o que disse hoje a presidenta Dilma Rousseff em Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais. A presidenta afirmou que o país vai garantir o emprego dos trabalhadores do setor privado que não tem direito à estabilidade. O que o meu governo vai fazer, e isso vai fazer, é assegurar empregos para aquela parte da população que é a mais frágil, que não tem direito à estabilidade, que sofre porque pode e teve muitas vezes desempregada. Nós não queremos isso. Nós queremos todos os brasileiros empregados ganhando seu salário e recebendo serviços públicos de qualidade. Ainda em Minas Gerais, a presidenta Dilma anunciou a ampliação do programa Brasil Sorridente, que vai receber até 2014, 3 bilhões e 600 milhões de reais. Os investimentos do programa Brasil Sorridente em cinco cidades das regiões Sul, Norte, Nordeste e Sudeste foram apresentados nesta sexta-feira. O programa vai receber até 2014, 3 bilhões e 600 milhões de reais. Um dos objetivos é aumentar o atendimento à população de baixa renda com próteses dentárias, melhorando a autoestima das pessoas. A gente ouve como profissional de saúde, em vários lugares, quando a pessoa coloca prótese dentária, passa a sorrir, como a gente viu vários pacientes que estão aqui no céu, dele falar, agora eu vou ter coragem de fazer uma entrevista para o emprego. Agora eu vou ter coragem de conversar com os meus colegas de trabalho. Agora eu vou ter mais chance no meu emprego, porque às vezes eu não conseguia me promover, promover na carreira, no seu emprego, porque ficava inibido. Os tratamentos dentários também vão receber recursos para a instalação de consultórios e a compra de unidades móveis odontológicas, que funcionam dentro de uma van adaptada. Rio Pardo de Minas, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, recebeu 10 consultórios para tratamento bucal, equipamentos para a fabricação de dentaduras e uma dessas unidades móveis. Até 2014, vão ser distribuídas mil vans em todo o país. Uma unidade odontológica móvel como esta, circula por regiões em que a população normalmente tem dificuldade para conseguir tratamento dentário. Cada van pode fazer até 350 atendimentos por mês. A distribuição das unidades, uma ação do Brasil Sorridente, também faz parte do programa Brasil Sem Miséria, que tem como objetivo erradicar a pobreza extrema e fazer os serviços públicos chegarem à população mais pobre. Os mais velhos perdiam os dentes porque não tratavam, porque não tinham dinheiro, porque não podiam pagar o dentista. Agora, não pode perder dente, não pode deixar que jovem perca os dentes ou que criança não tenha acesso ao dentista. Aqueles que precisam, coloquem prótese, porque ela é fundamental, porque ela garante uma condição de vida melhor. Mas, sobretudo, vamos evitar que os jovens e as crianças sejam obrigados a perder seus dentes por falta de tratamento. E o Brasil Sorridente é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento desse tipo de assistência tem evitado a extração de 400 mil dentes por ano. Uma das prioridades do programa é garantir a atenção desde a infância. Seu Anísio, de 77 anos, conta que há mais de 40 perdeu os dentes. Agora, ele veio fazer os moldes para colocar uma prótese dentária e vai ganhar um novo motivo para sorrir. Sorri bastante e me senti mais com ânimo, mais feliz, porque a dentadura também é uma ajuda para a vida da gente. Agora o senhor vai sorrir com gosto? É, com gosto. Se isso acontecer... Beatriz, de 13 anos, passou a usar aparelho ortodôntico. A menina tinha dores de cabeça por causa do problema na mordida irregular. Depois do procedimento odontológico, ela conta que a vida dela mudou. Eu acho muito bom que eu vou ficar com um sorriso melhor. Os atendimentos do seu Anísio e da Beatriz foram no Centro de Especialidades Odontológicas de Planaltina de Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Em todo o país, são mais de 900 centros como este, que fazem parte do Brasil Sorridente, que existe desde 2004. Todas as unidades oferecem assistência odontológica básica. Já os aparelhos ortodônticos, são disponibilizados apenas em centros especializados em alguns municípios. O paciente passa pela atenção básica. Na atenção básica, é feita a avaliação deste paciente. Aí faz a instauração, faz cirurgia simples. E os casos que requerem atenção especializada, é encaminhado para cá. No caso, tratamento é doodôntico, é fazer canal, próteses odontológicas. Quase 90% das cidades brasileiras contam com equipes de dentistas e técnicos em saúde bucal. Em 2011, foram mais de 150 milhões de atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil Sorridente é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Um dos desafios é ampliar a rede, para garantir a atenção desde a infância. Esse atendimento é feito na atenção básica, onde a atenção básica acompanha as crianças de idade escolares. O profissional vai até a escola, faz as palestras, a distribuição de escovas e cremes dentais. E quando há necessidade que ele faz uma prévia triagem na escola, ele encaminha para a atenção básica. Segundo o IBGE, em 1998, cerca de 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido ao dentista. O programa quer mudar essa realidade e já mostra avanços. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, em 2010, o número de crianças livres de cárie aos 12 anos cresceu de 31 para 44%. O aumento da assistência tem evitado a extração de cerca de 400 mil dentes por ano. Tudo isso tem garantido a alegria de garotos como o Juliano, que aos 12 anos está feliz da vida com o aparelho odontológico e espera ansioso para ganhar um novo sorriso. Vai ser bom, né? Porque acho que vai estar melhor, vai estar tudo reto, vai ficar melhor para mim, vai ficar bonito. Vai ficar bonito? E para atender quem está em situação de rua e risco social, mais centros de atendimento especializado, os chamados CRAS e CREAS, vão ser construídos. A ação também faz parte do Brasil Sem Miséria. As prefeituras têm até o dia 17 para apresentarem as propostas. Inaugurado há um mês no Distrito Federal, este centro de referência especializado para a população em situação de rua, chamado de Centro Pop, atende diariamente homens e mulheres que não têm onde morar. O espaço não é um restaurante e nem albergue, mas um local onde todos podem realizar atividades que são de direito da população, como lavar roupas, tomar banho, comer um lanche. Nos primeiros 30 dias, 90 pessoas já foram cadastradas nesta unidade. Além de proporcionar melhorias no dia a dia dos moradores de rua, o Centro Pop tem como objetivo orientar estas pessoas como cidadãos. Quando ele faz parte de um grupo, quando ele participa de uma atividade, ele se vê nisso, ele se vê nesse processo, ele fortalece a sua identidade enquanto pessoa, enquanto grupo. Além dos 89 centros pop no país que proporcionam inclusão à população, outras instituições também asseguram direitos aos brasileiros. É o caso dos mais de 7 mil centros de referência de assistência social, chamados de CRAS, e dos cerca de 2 mil centros de referência especializado de assistência social, os CREAS. E esses números vão aumentar ainda mais. É porque até o dia 17 de agosto, as prefeituras podem apresentar propostas destinadas à construção de novas unidades como essas. No caso de construção, os municípios têm que cadastrar a proposta no sistema de convênio. Para a construção ou reforma dos CREAS, os municípios beneficiados vão receber 270 mil reais. No caso dos CRAS, o valor destinado será entre 270 e 300 mil reais. Já para a construção dos centros de referência para a população em situação de rua, os recursos serão de até 400 mil reais. A gente fez uma equalização no sentido de ampliar vagas e melhorando também o valor do piso, para que o município tenha melhor condição de implementar esse serviço com mais qualidade. E o valor das bolsas do Programa de Iniciação Científica e de Educação Tutorial foi reajustado. A bolsa mensal de tutoria para professor doutor, que antes era de 1.800 reais, será de 2 mil reais. Cada professor com título de mestre, que antes recebia 1.200 reais, receberá 1.350. O FNDE também reajustou a Bolsa de Iniciação Científica, que antes era de 360 reais, e agora será de 400 reais. Todos os detalhes estão no site do FNDE. A redução do desmatamento na Amazônia resultou na queda de 57% das emissões de CO2 desde 2004. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lançou um novo programa de monitoramento para calcular quanto a Amazônia perde de floresta a cada ano. O novo serviço traz informações para quantificar os impactos da perda da floresta e monitorar os efeitos de ações para reduzir as emissões. Todos os dados estão no site do INPE. Cresce o número de índios no Brasil. Hoje, eles são quase 900 mil de 305 etnias. E 42% deles ainda vivem em terras não reconhecidas. Estes e outros dados foram divulgados hoje no Censo 2010. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a nova abordagem do Censo apresentou um aumento de quase 80 mil indígenas em relação ao número que foi apurado antes. Passou de 817 mil para quase 900 mil. Isso representa 0,5% da população brasileira. O levantamento mostrou que 36% dos indígenas vivem em área urbana e o restante na área rural. A pesquisa apontou ainda que cerca de 42% dos índios vivem fora de terras reconhecidas. O Brasil reconhece as terras indígenas como terras tradicionalmente ocupadas. Ou seja, a nossa Constituição reconhece que eles já estavam aqui antes da colonização. A grande importância desse Censo é que essas informações estão agora georreferenciadas, ou seja, elas estão referenciadas às terras indígenas e que a gente vai poder olhar no mapa do Brasil todas as características dessa população indígena e por etnia. No total, são 305 etnias indígenas em todo o país. A maior delas é a Tikuna, com 46 mil índios. Em seguida, vem a Guarani Kaiowá, com 43 mil, e depois a Kaigang, com uma população de 37 mil indígenas. Essas etnias estão espalhadas em aldeias. Já a tribo com o maior número de índios no país é a Yanomami, localizada nos estados do Amazonas e Roraima, onde vivem 25 mil índios. O levantamento apontou também que existem 274 línguas indígenas faladas, e a mais usada é a Tikuna. Em relação ao domicílio, 12% vivem em ocas ou malocas e o restante em casas. A pesquisa mostrou um equilíbrio entre os sexos. São 100 homens para cada 100 mulheres. E não houve redução da taxa de fecundidade. Em um outro levantamento, mostra que aumentou a lista de empregadores flagrados explorando mão de obra escrava no Brasil. Foram incluídos mais de 118 infratores. A gente fala agora ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Depois da atualização, o cadastro passa a conter o nome de 398 infratores. Eles que agora fazem parte da que é conhecida popularmente como lista suja e podem sofrer restrições. Eu vou conversar agora com o chefe de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, Alexandre Lira. Boa noite, Alexandre. Bom, que tipo de infração esses empregadores cometeram para motivar a inclusão no cadastro? Boa noite. Estamos tratando de situações que ofendem, que agridem, que rebaixam os trabalhadores. São situações gravíssimas. Ausência de instalação sanitária, permitindo que os trabalhadores façam as necessidades básicas de excreção ao redor de um acampamento, condições desumanas de alojamento, inexistência de água potável, jornada exaustiva, aquela que mata pela intensidade ou quantidade de horas laboradas sem descanso. Então, são situações que não são meras irregularidades, são gravíssimas. E quem tem acesso a esse cadastro e pode provocar algum tipo de sanção a esses infratores? Acesso a essa informação qualquer cidadão tem no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E os órgãos, os bancos públicos, impedem a tomada de crédito desses infratores. E também o mercado vem se organizando para evitar a transação comercial com esses empregadores infratores. E como é que é o processo de inclusão ou exclusão do nome na lista dos infratores? Por quanto tempo eles ficam nessa lista? É decorrente da ação fiscal, que caracteriza o trabalho análogo do escravo. Autos de infração são lavrados pela inspeção do trabalho. A situação é desenvolvida com contraditório ampla defesa. O empregador pode impugnar os autos, tem direito também a um recurso, caso não tenha uma decisão favorável. Ao final do trânsito julgado desses autos, a decisão continuando desfavorável ao empregador, ele está apto a ter seu nome incluído no cadastro. Ficará por um período de dois anos, período no qual ele será monitorado, não havendo residência e pagando todas as multas, ele pode sair ao final desse período de dois anos. Então as visitas são em loco, né? Exatamente. Nós recebemos denúncias, fazemos um mapeamento, um rastreamento e a caracterização é ocorrida com a presença da inspeção do trabalho, seus parceiros, Ministério Público do Trabalho, Força Policial, para caracterizar. Muitas denúncias não se justificam tão somente pela leitura e outras não se justificam na presença da inspeção do trabalho. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, eu conversei aqui com o chefe de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, Alexandre Lira, e a lista completa com os nomes dos infratores em todo o país, principalmente nos estados do Pará, Mato Grosso e Goiás, que tem o maior volume, está no site www.mte.gov.br. Renata. Ana Gabriela, obrigada pelas informações. A partir do ano que vem, placas eletrônicas vão ser instaladas nos veículos de todo o Brasil. É o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, criado nesta sexta-feira, e que vai ajudar a fiscalizar e reprimir o roubo de carros e cargas e a melhorar o trânsito nas grandes cidades. A expectativa é que a implantação seja concluída até o final de 2014. Os turistas de todo o mundo que estão acompanhando os Jogos Olímpicos podem conhecer um pouco mais do Brasil em Londres. A exposição Brasil no Coração mostra a cultura brasileira, os principais destinos turísticos, e ainda que o Brasil é uma nação que combina crescimento econômico com inclusão social. Nestes estandes circulares do térreo, o visitante vai conhecer a originalidade e a qualidade da produção artística brasileira, e ver o que o país tem de melhor em atrativos turísticos, inovação tecnológica e interatividade. O lugar de maior sucesso da exposição Brasil no Coração é este, o Cantinho do Neymar, onde o visitante tem a oportunidade única de trocar bolas com o craque da seleção brasileira. A bola é virtual, e assim até parece fácil ganhar do jogador brasileiro. Aberto ao público em julho, o Cantinho do Neymar tem um livro de registro, que já conta com a assinatura da presidenta Dilma Rousseff, primeira a visitar o local. Outras figuras públicas também passaram por aqui, como os irmãos ginastas Diego e Daniel Hipólito. É muito engraçado, né? Muito interessante. Eu tentei, mas eu sou desajeitado ali, então não tem jeito. Só para o Neymar mesmo. Então o negócio é ginástica. Exatamente. Então eu tentei, mas não deu muito certo não. Eu adorei a exposição. É um pouquinho do nosso Brasil sendo mostrado mundialmente, e também para divulgar o que vai ser feito na Copa do Mundo e dois anos adiante na Olimpíada de 2016. Então é muito importante essa divulgação que o Brasil está tendo, e principalmente num cantinho que é totalmente brasileiro, que é dentro da embaixada. O bom é que quem passar por aqui percebe de maneira diferente o que é o Brasil. E para quem viveu no país, mata a saudade de casa. Investir na formação de novos atletas e também incentivar a cidadania. É o programa Esporte e Lazer da Cidade, que só em Recife, capital de Pernambuco, atende 3.200 pessoas. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Fundada em 1536, Recife é uma das maiores metrópoles do Nordeste. Segundo o último censo do IBGE, tem mais de um milhão e meio de pessoas. Mas além de uma numerosa população e uma cultura característica, a cidade também desenvolve projetos sociais de esporte e lazer que mudam a vida de milhares de pessoas. O programa Esporte e Lazer na Cidade é um exemplo. Resultado de uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura do Recife, tem um investimento de um milhão de reais. O PELC tem uma proposta de garantir o direito das pessoas ao acesso ao esporte e lazer. Então, na medida em que a gente consegue fazer essa parceria entre o Prefeitura do Recife e o Governo Federal, a gente está conseguindo implementar programas de esporte e lazer em várias comunidades da nossa cidade. E isso tem efetivamente garantido o acesso das pessoas que mais precisam desses serviços. É bem amplo o programa e a gente também trabalha com o PELC nessa perspectiva de auto-organização. É um dos princípios do programa Esporte e Lazer da Cidade, que é essa auto-organização social, onde os grupos se apropriam dessas modalidades, se apropriam desse conhecimento, fortalecem seus vínculos sociais e fazem com que isso não se acabe enquanto o programa não puder ficar atuando. O hip-hop não faz parte do PELC, mas o programa Esporte e Lazer na Cidade existe desde 2004 no Recife. 24 modalidades esportivas são oferecidas a 3.200 participantes de todas as idades. O judô é uma delas. É praticado três vezes por semana no ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão. Vinícius tem só 12 anos, mas já está de olho no futuro. Penso em entrar na Olimpíada, ser um campeão, né? Além das Olimpíadas, as Paralimpíadas são outra meta. Entre os alunos estão pessoas com deficiência. Gutenberg Lima tem deficiência auditiva e só voltou a lutar por conta do PELC. A técnica dele diz que ele quer conhecer pessoas e ganhar medalhas em 2016 no Rio de Janeiro. Eu queria que você perguntasse para ele o que ele pensa ainda em fazer no judô, já que ele voltou há um ano e meio, né? Qual que é a perspectiva dele? O que ele vê no horizonte? O PELC não é só desenvolvido no ginásio de esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão. Junto com o projeto Círculos Populares da Prefeitura do Recife, 60 bairros e comunidades da cidade, como aqui em Coelhos, tem atividades de esporte e lazer. Estes meninos, por exemplo, jogam futebol de salão duas vezes por semana. Eles têm entre 6 e 17 anos, como o Lucas, que está aqui treinando nesta quadra há 11 anos. Neste período, Lucas, o que você aprendeu aqui jogando futebol de salão com os meninos? Eu aprendi que é sempre bom a gente estar respeitando os mais velhos, respeitando o professor, os companheiros que estão aqui comigo, respeitando as pessoas de fora que chegam, sempre recebendo os braços abertos. Este é um exemplo de inclusão. O técnico dos garotos teve paralisia cerebral ao nascer, o que não o impede de ser uma autoridade em quadra. Ele treina, corrige, orienta. Levanta a cabeça! E utiliza parte do dinheiro que recebe, pouco mais de 600 reais, com os próprios alunos. Quando o time joga fora, tem transporte, tem lanche, tem tudo para o menino, e o menino paga um centavo. Desde que eu comecei a escolinha, o menino paga um real. E das 24 modalidades esportivas do Pelk em Recife, algumas são direcionadas exclusivamente às pessoas com deficiência, como o golbol. Disputado por três jogadores de cada lado com deficiência visual, os pés dão lugar às mãos em arremessos contra o gol adversário. O objetivo do jogo é marcar gols com uma bola especial, que tem um guiso dentro dela. Vence o time que tiver mais pontaria. Kim Wagner é maçoterapeuta. Há cinco anos joga golbol e um sonho não sai da cabeça. Meu sonho, como de qualquer outro atleta do golbol, é chegar um dia e poder defender a seleção brasileira. É atrás disso que eu corro, é por isso que eu jogo, primeiramente porque eu gosto. E eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de defender o meu país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho